O primeiro livro da trilogia do Problema dos Três Corpos é lento, difícil. Em compensação, o segundo, A Floresta Sombria, é um thriller alucinante. Venha comigo conferir o que eu achei desse livro aqui, logo depois da vinheta. E aí, galera, beleza? Eu sou o Luiz, aqui do canal Ler ou Não Ler. E hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro A Floresta Sombria, do autor chinês Xinjin Liu. Esse aqui é o segundo livro da trilogia do Problema dos Três Corpos. Inclusive, eu vou deixar o link para a compra dos livros na Amazon, ali na descrição. Se você comprar pelo meu link, também me paga um café. Eu comentei com vocês que eu achei o primeiro livro lento, difícil. Inclusive, eu também vou deixar o link para a resenha do Problema dos Três Corpos aqui nos cards, em algum lugar aqui em cima. E, embora eu tenha gostado muito desse livro aqui, gente, eu gostei mesmo. Ele começa a engrenar lá pelos 70% de leitura. E a leitura é meio arrastada, assim, até chegar lá. Especialmente para quem não tem muito contato com as questões físicas que foram apresentadas aqui. A alternância temporal, que acontece, também ajudou a deixar o livro bem confuso. Já em A Floresta Sombria, acaba sendo meio que o oposto. Eu finalizei ele, eu estava em êxtase ali, em frenesi. Para vocês terem uma ideia, eu levei mais de um mês para ler o primeiro livro. Já esse aqui, eu terminei em uns três dias. Sério, eu maratonei muito ele. Eu acabei lendo no iPad, no avião, e eu fiquei puto comigo mesmo. Como que eu me apronto uma dessas? Por não ter deixado o terceiro livro baixado, de tão eufórico, que eu estava. Eu não conseguia nem dormir. Era de noite, eu ficava, estava assim, na cadeira, meu Deus, esse livro é muito bom. E olha que ele nem é tão curto, inclusive, quanto o primeiro. Esse aqui tem, acho que esse aqui tem 300 e poucas páginas. Esse aqui tem 315, esse aqui tem 480 páginas. O iPad até mandou uma mensagem dizendo ali que eu quebrei o meu recorde de leitura em um dia com 263 minutos. E a capa também segue o mesmo estilo do primeiro livro, bem bonita. Só fiquei triste porque a versão física desse aqui é bem mais cara, que é do primeiro, custando R$66,00 na Amazon. Eu achei o preço meio salgadinho ali, mas, gente, olha, a história compensa muito. Vai na minha. A partir daqui teremos spoilers sobre o primeiro livro da série. Então, se você ainda não leu o Problema dos Três Corpos, coloque a sua conta em risco. A Floresta Sombria continua basicamente da onde finalizou ali o Problema dos Três Corpos, com a descoberta dos sófãos pela humanidade e dos planos da Organização Terra Trissolariana, a UTT dos Trissolarianos. Como os sófãos bloquearam o avanço tecnológico de base ali dos humanos, e eles basicamente parecem que são entidades oniscientes e onipresentes, a humanidade teve que criar uma nova estratégia para a guerra trissolariana, com uma base bastante, digamos assim, peculiar, que é que a gente manda bem em uma coisa muito específica, que é a mentira e a dissimulação. Como o pensamento dos trissolarianos é meio que público ali, eles não entendem conceitos justamente como esses, como a mentira, as intrigas e as dissimulações. E aconteceu que esse foi o único ponto fraco que a humanidade conseguiu encontrar contra essa raça alienígena. Por isso, deu-se início ao projeto Barreiras. A ONU e o Conselho de Defesa Planetária, o CDP, acho que é essa a sigla, escolheram quatro pessoas para que servissem como uma barreira. Cada barreira teria como missão criar um plano diferente para derrotar os trissolarianos. Como os Sofons são meio que onipresentes, somente os Barreiras saberiam do plano que ficaria na cabeça deles. E, inclusive, teriam como prerrogativa fazerem justamente essas dissimulações, essas mentiras públicas, intrigas, para fazer com que os Sofons, e inclusive os trissolarianos, acabassem, e o Alter também, acabassem se confundindo realmente. Poxa, eles estão falando uma coisa, mas estão fazendo outra? O que está rolando ali em relação a isso? E justamente para que conseguirem fazer isso, esses Barreiras teriam poderes meio que quase como de reis absolutistas ali. Eles poderiam fazer o que eles quisessem, e a população até zoa, porque algumas Barreiras acabam exigindo coisas meio esdrúxulas, estapafúrdias, super caras, e meio que sem sentido, assim. E como a prerrogativa do plano é justamente essa, é confundir os Sofons, por mais zoadas que fossem essas exigências, eles sempre colocavam como que tudo faz parte do plano, dos Barreiras. E é justamente nessa que a gente conhece uma das Barreiras, que se chama Lu-ji. O Lu-ji, Lu-ji, é difícil falar o nome dele, ele é um professor de sociologia universitário, que deu aula para Yang Dong, que era filha da Yel-ji, a nossa X-9 lá do primeiro livro, que denunciou a humanidade. E é por isso, inclusive, que ela sugere a ele uma nova linha de pesquisa, meio diferente ali, baseada em uma sociologia cósmica, para estudar as diferentes civilizações... Estou letrando civilização. Para estudar as diferentes civilizações do universo, e ela meio que até sugere para ele, Ah, e se a gente encontrou os trissolarianos? Então, deve ter mais uma galera por aí, né? E alguém precisa estudar a interação que vai acontecer entre essa galera. Por que você não vai lá e cria esse ramo da sociologia chamado sociologia cósmica? E a questão é que todos os outros Barreiras, eles são super bem conceituados ali, em áreas de atuações diferentes e super requisitadas. Um é neurocientista, o outro é ex-secretário de defesa dos Estados Unidos, e acaba que o Lou Di meio que é o único normal ali entre eles. E nem o próprio Lou Di sabe por que ele foi escolhido para ser uma barreira. Sendo que até na própria universidade que ele dava aula, eles comentam que o Lou Di era meio que um professor bem medíocre, as pesquisas dele sempre foram bem medianas, não teria por que ele ser escolhido. E a grande questão é que todos os Barreiras começam a fazer os seus planos individuais ali, super mirabolantes, megalomaníacos, e o Lou Di, ele caga para todo mundo, caga para a humanidade, caga para a ONU. E como ele tem poderes concedidos pela própria ONU, ele vai para um lago, lá na montanha, e fica lá, tipo, foda-se todos vocês, não estou nem aí para a humanidade, eu quero que venha aqui curtir minha vida e ficar feliz com a minha família. E o problema é que a OTT, que é a Organização Terra Trissolariana contra a Humanidade, com a ajuda dos sófãos, ela meio que não fica parada ali e ela começa a caçar essas barreiras. Poxa, são caras que querem destruir o plano da OTT e o plano dos trissolarianos, então vamos destruir essa galera. E é a partir daí que o livro realmente acontece. Como eu comentei com vocês, a história é extremamente dinâmica. Embora a gente tenha algumas barriguinhas aqui e ali, elas não são nada comparadas com as barrigas, vou falar barreiras, as barrigas que a gente teve no primeiro livro. E como as cartas ali do jogo, do enredo mesmo, já estão ali na mesa, o livro foca basicamente em contar sobre o enredo dos barreiras e na luta da humanidade para realmente bater de frente ali com os alienígenas trissolarianos. E eu me senti muito mais empolgado nessa leitura aqui, porque ela realmente é muito dinâmica, cara, ela vai te dando pistas, vai te dando cores ali para você ficar... Meu Deus, o que vai acontecer agora? E embora continue ali os conceitos difíceis de física, química, astronomia, que você fala, cara, da onde surgiu isso? A gente nunca passa muito tempo sem uma revelação ali, meio que no estilo Adam Brown, assim, sabe? Tipo, uma bomba, solta uma bomba, você fala, eita porra, caralho, o que vai rolar agora? E isso deu um dinamismo muito foda para a leitura, por isso que eu acabei lendo tão rápido. E o próprio enredo mesmo, ele é muito rico, assim, eu achei muito legal. Eu fiquei bem fascinado, assim, com a leitura. Enquanto o primeiro livro focou muito em estabelecer esse universo mesmo, ali do problema dos três corpos, por que os três solarendas estão indo para cá. Esse segundo, ele focou em mostrar como que a Terra está se preparando para defender ali em relação à guerra. Com o desenvolvimento da tecnologia de hibernação dos humanos, também foi possível mesclar assaltos temporais bem interessantes. inclusive ver como a tecnologia evoluiu depois de 200 anos, a tecnologia da humanidade, mesmo com o bloqueio dos softwares. E também como que a humanidade acabou ficando bem soberba nesse meio tempo, porque sim, a tecnologia evoluiu. Mas não vou contar mais nada, senão eu dar spoiler. E até que cheguei no final do livro, gente, de verdade, eu estava tendo um ziricutico ali no avião de tão nervoso que eu estava com a história. Quando chegou no final e a gente continua tendo novas descobertas, ali até o último capítulo praticamente estava eita carai, desgraça. Meu Deus, e agora eu quero saber o que vai acontecer. Cadê esse carai desse terceiro livro que eu não baixei no iPad? Nossa, eu fiquei muito puto, velho, sério. Inclusive, obviamente que tem um baita de um cliffhanger, visto que, obviamente, temos uma trilogia ali, mas, se bem que na real acaba nem sendo um cliffhanger tão grande assim, porque ele meio que dá uma fechada ali, mas ele deixa um espaço aberto, que eu vou conversar com vocês no momento spoiler, e eu fiquei pensando, poxa, o que que essa desgraça desse terceiro livro vai abordar? Até mesmo porque o terceiro livro é o mais longo dos três, com 600 páginas. Quer dizer, assim, na real eu tenho uma leve ideia ali do que vai acontecer, mas isso é papo pro momento spoiler. mas, no final das contas, se você tá esperando algum motivo específico pra ler A Floresta Negra, cara, vai por mim, leia logo esse livro. Se você achou o primeiro difícil, esse livro aqui é muito mais legal. Esse livro tem vários momentos em que o Xixin, ele parece que falou assim, ó, vem cá colega, vem cá, senta aqui, vamos trocar uma ideia, que eu vou te explicar todo o rolê que tá acontecendo pra você entender tudo certinho. E aí ele começa a explicar e você fica, tá porra, velho. Tipo, ele realmente para pra te explicar as coisas e ele explica tão bem que você fala, meu, vai todo sentido isso aí, cara, e bora pra mais ação. Enfim, curti demais A Floresta Sombria. Não vou falar mais nada, senão é spoiler. E me diga aqui nos comentários o que vocês acharam de A Floresta Sombria. E se vocês leram, se vocês gostaram mais que o primeiro, se não gostaram, vamos comentar sobre essa obra aqui que, gente, também se tornou um dos meus livros favoritos ali, especialmente por mesclar ficção científica e por me deixar alucinado por toda a mitologia criada pelo Xin Jin Liu. Beleza? Por enquanto é só e tchau! Ah, quem já leu o livro, vamos trocar uma ideia lá no momento spoiler. Vou deixar aqui no card também. Tchau!